Arma! Descansar! Arma! Atenção, pelotão! Descansar! Um homenageiro do pessoal do Pelotão Meirinho para o pessoal do Xavier Costa. João Pedro, quer falar? Fala, quer falar? Bota para a senhora, fala do mestre. Quero agradecer ao meu mestre, professor Xavier, por tanto ensinou a flauta por 4 anos e agora ele não pôde mais ensinar para a gente por causa dessa doença dele. E aí, recebi uma péssima notícia de que ele não estava mais entre nós. Isso me deu uma tristeza muito grande. Eu vi o sofrimento dele todo dia, de tantos anos, e ele acabou sim. Tempo 3, urra ao mestre Xavier! Um, dois, três! Urra! Um, dois, três! Urra! Gente, o Xavier faz parte desse contexto nosso aqui, da formação desses meninos. Um tempo bom de convivência com ele. Agradecer ao nosso presidente Francisco Pereira, que está aqui do lado. O camarada que esteve junto com o Xavier o tempo todo. Agradecer a Jardison por todo o apoio que tem dado a essas crianças. Dizer para vocês que a gente perde um grande nome. A gente perde uma figura da música, a gente perde uma figura de pai, de companheiro. O Xavier era um camarada exigente, rígido, nas coisas que ele queria, os alunos que o digam. E nesse momento fica a nossa gratidão, o nosso agradecimento por tudo. E o mestre Xavier colaborou com o nosso projeto. A gente não vai deixar morrer a semente que ele plantou. Fica aqui o conhecimento e o legado que ele deixou para os nossos alunos. Que Deus o receba em sua nova morada. Vá com Deus. Você deixou um legado muito grande.